Pessoal, tô no começo do vídeo pra avisar vocês aqui, esse vídeo tá rolando um sorteio de uma AWP Power Star Trek Minimale, cara Aquela AWP que tem os gatinhos desenhados aí, essa AWP ela custa 55 reais na Steam E pra participar, cara, é só comentar a hashtag fade aí E fica de olho aí, eu vou tá sorteando essa AWP, eu vou ver se sorteio 24 ou 48 horas Vou pegar todos os comentários, pode comentar quantas vezes quiser, pode botar comentário aí Hashtag fade, então se quiser, beleza? E, mano, essa AWP aqui, bem top, bem top mesmo, vou sortear um comentário aleatório Vou falar, você ganhou, você manda trade link e ela libera em 7 dias aí, que eu creio que vai dar dia primeiro, beleza? Guys, muito top, cara, muito top, bora pro vídeo, 55 reais essa AWP aqui Parabéns ao ganhador aí já, boa sorte, né? Bora lá então, mano Use o código AMIGO depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito E além disso, você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live Onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins Ainda concorra a duas facas todo mês Um para quem fizer o maior número de depósitos E outra para quem fizer o maior valor depositado no mês Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido Todas as entregas de brindes são realizadas ao vivo e em lives Então tá esperando o que? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código AMIGO Formulário na descrição, boa sorte a todos Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys Guys, falando um vídeo super diferente hoje aqui, mano Eu comprei 100 estrelas aqui da Operação Brockfang E aí eu vou abrir aqui, velho, 100 estrelas E, mano, eu vou abrir tudo de... De... Como que é o nome, guys? Esqueça o nomezinho desse negócio aqui Guys, eu vou abrir tudo... Cara, eu tenho na verdade 70 reais no Steam Eu vou pegar uma... Da 14 Duas, da 28 3, da 42 4, da 56 5, da 70 Se não me engano, vai dar 75 Vai sobrar pra gente aqui Sobrou pra gente 91 estrelas E... Temos 5 caixas, velho Vamos abrir 5 caixas da Operação Brockfang E vamos abrir as 91 estrelas Atrás da Alp Fade Cara, seria insano, né? Vou ganhar uma Preach Stream Essa USP aqui já é legal Cyber Security Bora lá Vamos abrir aqui Uma luvinha, quem sabe, né, mano? Eu nunca troquei luva na Valve Podia ser a primeira vez Se trocar pelo menos alguma coisa boa Alguma coisa que paga, né, mano? Foi 300 reais pra gasto aí, velho E bora lá, manos 300 reais Vamos ver se a gente recupera pelo menos alguma coisa aí Mano, uma luvinha, cara Como que eu queria trocar uma luvinha na Valve? Mas... É... É difícil, hein, cara? Eu queria mesmo a Alp Fade, velho Sove pau Tá maluco Que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem É, mano, só... Só coisa ruim, velho Olha isso Isso aqui parece que tá com doença isso aqui, velho Mano, vem pra gente uma Glock Neonor, Nova de Fabric, Star Trek, velho Glockzinha Neonor, Nova de Fabric, Star Trek, Milde E... É, só que não A última caixa agora, guys Última esperança Mano, é M4 Pit Stream, velho Uma M4zinha, eu quero muito a M4 dessa Não passa nada Não passa item vermelho Não passa item rosa Nada, olha isso, velho Que isso, mano Mano, Valve é Troll, guys Valve é Troll Na moral Mano, vamos lá Essa daqui tem a Caches Ray Essa daqui tem a M4 E essa daqui Mas o que vale a pena é essa daqui mesmo, né, cara Essa daqui, ó Que tem a USP, a M4 Mano, eu queria muito essa M4 Eu queria muito essa USP E, claro, a Fade não vai nem falar, né, velho Mas se eu dropar essa M4, eu já tô feliz M4 aí, vai dar pra gente abrir umas 20 A 80 É, umas 20 22, por aí 22 caixas vai dar pra gente abrir Bora lá Primeira a gente ganhou Uma Og fudida Segunda a gente ganhou Uma MP9 fudida Terceira a gente ganhou Vou nem contar Uma 12 Meu Deus do céu, velho Quarta Meu Deus, aí Vai, bora Quinta Bora lá, Valve Meu Deus, velho Faz uma pra gente, Valve Umazinha Uma M4, cara Sexta Quero muito essa M4, velho Sexta A gente ganha Alpha e Fade é perigoso Em vitrana de guerra ainda A gente ganha que é azarado, cara Aqui nessa Valve, velho É, 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 mano Chora, boy Como é 22 Eu vou abrir uma Uma dessa daqui Uma da outra Vai que a gente pega uma Ou qualquer coisinha Meu Deus do céu Uma Panther Manda uma Panther pra gente, velho Essa cara é linda, velho Ó, R8 Nugget Mano, só cocô, velho Só cocô 300 reais embora Meu Deus do céu, mano Que isso, cara Na moral, Valve Meu Deus do céu Cara Que porra é essa, velho Vem uma P2000 E ainda vem veterana de guerra, velho Mano, que isso, mano Uma Alpha e Fade Vai, vai, vai Mano, quantas vezes Eu já ganhei essa 12, guys Mano, essa UMP aqui Eu tava feliz, tá ligado Essa fama, velho Que isso, mano Só pra não falar Que eu ganhei só item azul, cara Na moral, Valve É o que, mano É 0,00000 Cara, que isso, cara Mano Desertigo ter bronze Cadê o bronze, cara Só tem cinza Mano, meu Deus do céu Tô triste Tô triste Tô triste Mano Impossível, guys Impossível Impossível Valve troll do caralho, velho Valve troll demais Olha, Valve troll demais O que? O que? O que? Mentira 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 O que? Mano, pouca usada Pouca usada O que? O que? Mano, não 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 acredito, velho Quantos que vale isso? O que? O que? Mano Isso é o item mais caro Que eu já dropei na Valve O que? Mano, quanto que vale isso? Deixa eu ver na Steam aqui Mano, eu quase caí na cadeira Mano, isso vale Vale quantos? Mano, 8.900 reais na Steam O que, velho? O que? Não creio, velho Não creio Por que que eu... Desculpa, eu tô sem câmera Eu tô de mudança, mano Mano, Valve Meu Deus do céu, velho O que é isso? Mano, deixa eu ver Quantos por cento de fade tem isso, cara Mano Na última Na última Na última Na última, na última, velho Não acredito Não acredito Mano do céu Eu não acredito Não acredito Eu queria comprar o FIFA Eu vendi a faquinha Uma faquinha A faquinha tava feia Eu falei pra vocês Que eu ia trocar uma das facas do sorteio Que ela tava feia Tava um pouco laranja Eu vendi uma delas hoje E comprei o FIFA E ia comprar o resto de brinde Eu falei, não Vou fazer um vídeo diferenciado Faz tempo Eu não faço Eu nunca faço vídeo Abrindo caixa Na Valve e tal Eu vou fazer Ou eu vou perder transiais Vou perder Aí eu comprei tudo de estrela Manos Eu vou perder Eu vou perder Eu vou perder Tchau, tchau 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 Tchau